...que estão dentro de nós E pra nós defendermos todas essas lembranças Basta apenas uma alfaísta Cadê a Deus? Basta acreditar no seu próprio destino E nunca duvide dos seus sonhos, amém? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí